Fala meus chegados, seja muito bem-vindo ao canal Ofertas do Bruxo, o canal parceiro Magazine Luiza. E sem enrolação, vem comigo conhecer essa caixa de som JBL Bombox 2. Meu querido, minha querida, o que era bom ficou ainda melhor. Vem comigo que eu vou te mostrar 5 motivos para você ter a sua JBL Bombox 2. Primeiro, porque ela é portátil e muito potente. São 80 watts com graves estremecedores e que levam a qualidade profissional da JBL para suas festas. O segundo motivo é que ela reproduz músicas 24 horas direto. O terceiro motivo é que a bateria é tão potente que dá para usar como powerbank para recarregar seu smartphone. Ótimo quando não tiver nenhuma tomada por perto, né? O quarto motivo é que a festa pode ser na praia, no churrasco, até do lado da piscina. Isso porque ela é a prova d'água. Então não precisa se preocupar com chuva e nem com acidentes, caso ela caia na água. O quinto e último motivo que faz dessa caixa uma ótima opção é que ela pode ser conectada com outras caixas compatíveis com o Party Box. Assim dá para aumentar ainda mais o volume. Se você comprar agora pelo link da descrição ou dos comentários, dá só uma olhada no preço bacana que o canal Ofertas do Bruxo trouxe para você. Caixa JBL Bomb Box 2 por apenas R$ 2.599 ou 10x de R$ 259,90 sem juros. Pessoal, aquela velha frase, o barato sai caro. Em vez de ficar batendo cabeça com marcas inferiores, vai logo para uma JBL, que é um produto de qualidade para a vida inteira. E para os meus brothers inscritos do canal, não se esqueça de usar o cupom de desconto da descrição, FASTSTORY292. Lembrando que o cupom de desconto é válido somente para o link da descrição e dos comentários. Então aumenta o volume do som, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, dá um up nos comentários e até a próxima. Fui!